E aí pessoal, Flechinho aqui, no vídeo de hoje eu trago algo que vocês têm me pedido muito aqui no YouTube e algumas pessoas também lá no DM do Instagram, que é como fazer live no Instagram utilizando o seu computador, usando o ABS Studio, usando a sua câmera DSLR, né, a sua câmera profissional. Primeira coisa que eu quero te dizer nesse vídeo é se serve pra você fazer esse tipo de live ou não. E o meu conselho é não faça se você não tem um motivo pra fazer. Hoje fazer uma live no Instagram é muito fácil, você pega teu celular, aperta ali 3, 4 botões no Instagram e você tá fazendo uma live. E qual é a vantagem de fazer pelo computador? Você tem algumas, né, a primeira delas é você poder usar a sua câmera DSLR pra ter uma qualidade de imagem melhor. Você poder usar lentes, né, diferentes, por exemplo, essa aqui que é umas 50mm e você vai ter o fundo muito desfocado, vai ficar bem bonito. Mas, por exemplo, se você for fazer live pelo ABS lá no Instagram usando o seu computador com uma webcam, não vale a pena, a câmera do seu celular, provavelmente a imagem dela é melhor que a webcam, então não tem sentido você fazer. Deve ter algum sentido. Mas acho que a principal vantagem é você poder mostrar a tela do seu computador na live, né, isso serve muito pra quem é professor e quer dar aula lá na live do Instagram, você vai conseguir mostrar a tela do seu computador na sua live do Instagram, então vai ser bastante útil, tá? Bom, pra começar, você vai até o Google e digita Yellow Duck, pato amarelo em inglês aí, e o primeiro resultado que você vai achar provavelmente vai ser esse aqui, yellowduck.tv, que é o site deles. Entra no site deles, é um programa bem simples, é um aplicativo pra você baixar pro seu computador, né, tem pra Windows, tem pra Mac, nem vou baixar porque eu já tenho, mas é bem simples, é só baixar, clica pra instalar, tá funcionando. Depois que você baixar o Yellow Duck pro seu computador, ele vai aparecer mais ou menos assim no seu computador, e aí você vai digitar a sua conta do Instagram, eu vou colocar essa minha conta aqui que tem menos seguidores, porque querendo ou não, pra testar eu vou entrar em live, você digita a senha aqui. Mas antes que isso aconteça, é importante que você configure o seu aplicativo que você vai fazer a live. No meu caso, eu vou usar o OBS. Por quê? A partir do momento que você faz o login nesse aplicativo, né, no programa, digita o seu usuário do Instagram e a senha, a sua live já começa. Você não faz o login pra colocar lá, iniciar uma live. Não, a partir do momento que você entra, é login e start. Automaticamente no Instagram já vai estar em live, então você só coloca a senha e clica em login mesmo, quando tiver tudo pronto pra live começar. Ah, agora eu entendi! No OBS Studio, que é o programa que vai gerar a imagem pra gente mandar a imagem lá pro Yellow Duck, e depois dele vai mandar a imagem pro Instagram em formato de live, a gente precisa configurar algumas coisas, e eu vou mostrar pra vocês aqui agora, é bem simples. Bom, abre o programa aí e você precisa basicamente de uma tela, né, de imagem, bem parecida com essa que tá aparecendo aqui, né. Você pode perceber que essa tela aí, ela tá no modo retrato, assim, né, igual o do celular mesmo. A telinha do OBS tem que tá de pé, então como que você configura esse formato de imagem? Você clica aqui em configurações, aí você vem aqui em vídeo, e eu vou colocar aqui 1080x1920. Você deve saber que o Full HD, que é o formato dessa tela aqui, esse vídeo que você tá assistindo agora, ele está em Full HD, que é 1920x1080, só que ele tá num formato paisagem, né, a gente precisa do vídeo no formato retrato, que seria 1080x1920, que é exatamente o número que a gente vai colocar aqui. Valor de FPS, o Instagram não faz live em 60 FPS, então não tem porquê você fazer uma live em 60 FPS, só vai forçar o seu computador e não vai ter uma live em 60 de qualquer jeito, então bota 30 FPS aí que vai funcionar legal. Bom, aqui no menu de saída, em taxa de bits, eu coloquei 4 mil, porque acho que é um valor legal pra ir lá pro Instagram, você vai ter uma live de qualidade e não vai forçar muito o seu computador. Quanto maior esse valor, maior a qualidade da sua live, mas o Instagram tem uma limitação, não adianta colocar aqui 15 mil, que não vai ficar com uma qualidade de 15 mil lá no Instagram. 4 mil você vai ter uma qualidade legal e não vai forçar tanto o seu computador, e é basicamente isso que a gente precisa configurar, o mais importante de tudo é a nossa tela tá no formato certinho por aqui, tá? É, tá bom. Uma vez que você fez isso, é legal você adicionar algumas coisas no OBS, como a imagem da sua câmera e outras coisas que você pode colocar. Eu, por exemplo, no Instagram, deixo sempre uma musiquinha de fundo rolando na minha live, porque depois da minha live pode virar um vídeo do IGTV, e eu acho legal ter uma HUD lá, então eu vou mostrar pra vocês aqui a HUD que eu tenho, mas você pode fazer a sua. Bom, como eu tô usando a minha webcam, né, que na verdade é a minha câmera pra gravar esse vídeo, eu deixei um videozinho fake aqui pronto, que simula se eu tivesse com a webcam ligada, né? E na verdade você vai colocar a imagem da sua webcam aqui, a única diferença é que eu coloquei um vídeo que eu gravei agora há pouco. Eu tenho essa HUD aqui, que é basicamente o meu arroba, né, e aí é legal que durante a minha live fica escrito lá o arroba flechinho, que é o meu nome, mas eu tenho uma mais legal ainda, que é essa daqui, que é bem animada, eu montei. Enfim, você pode adicionar infinitas possibilidades, eu acho muito bonito isso daqui. Eu também costumo deixar uma musiquinha de fundo durante a minha live, então essa é a música que vocês estão ouvindo aí agora, que eu vou desnotar. E não se esqueça de, se você for colocar uma música de fundo na sua live, é legal você clicar com o botão direito em propriedades e deixar a música em loop, tá? Porque aí quando ela acabar, ela começa de volta. Se você não marcar essa opção, ela vai começar, e aí acaba a música, e a música não toca mais durante a sua live, que vai durar uma hora, você só vai ter cinco minutinhos de música. Se você ativar a opção loop, ela vai ficar tocando infinitamente, e quantas vezes ela acabar, ela começa de novo. Depois que você fizer esse espaço que eu falei, você deixa o seu OBS pronto para começar a live, tá? Não se esqueça que fazendo o login lá no Yellow Duck, você já começa a live, então o seu OBS tem que estar pronto. O que você vai fazer? Você vem aqui no seu OBS em configurações de volta, tá? E você vem aqui nessa linha transmissão, beleza? Então a gente vai deixar esse campo aqui em branco, e esse campo aqui em branco, beleza? Se o seu campo de transmissão estiver diferente do que você acabou de ver aqui, não se esqueça de deixar a opção personalizado, tá? Você vem aqui em cima, e deixa aqui personalizado. Talvez esteja Twitch, YouTube, não importa. Você usa personalizado, deixa em branco, e deixa em branco também. Beleza, agora aqui no Yellow Duck, eu vou digitar a senha da minha conta, mas é importante eu te dizer, que se você usa a autenticação de dois fatores, você precisa desligar, tá? Porque não vai funcionar. O que é autenticação de dois fatores? É quando você vai no Instagram e digita o seu usuário e senha no novo celular, e chega um e-mail para você, chega um código para você inserir lá no Instagram, enfim, você precisa deixar o seu Instagram de uma forma que você digita o seu usuário e senha e consegue fazer o login, tá? A autenticação de dois fatores, você desliga, faz a live e depois você liga de volta. A gente tem duas opções aqui, de início, que é permitir comentários, né? E a opção salvar essa live lá nos stories depois. Eu não vou deixar salvo, no meu caso aqui, porque é um teste, mas você pode deixar ligado. E eu vou permitir comentários na minha live, até porque eu quero interagir com o meu público, correto? Eu vou dar aqui o login e start, e a partir desse momento, a partir do momento que fez o login, eu já estou em live lá no Instagram, beleza? É importante você saber disso. Carregou aqui e ele me apareceu esse código aqui, então eu vou copiar e colar aqui, e me apareceu esse código embaixo aqui, que está com bolinhas ali, eu vou copiar e colar aqui. Eu dou aplicar, ok, e a minha live não começou, eu preciso clicar em iniciar transmissão, tá? Ó, iniciar transmissão, e agora sim, eu estou em live no Instagram, e a imagem que está aqui no meu computador, no meu OBS, está aparecendo lá no Instagram. Vamos conferir. Está aqui o meu Instagram, se você ainda não conhece a minha conta, é essa daqui. Dá um pulinho lá para me seguir, para a gente bater um papo, eu converso com todo mundo no DM, enfim, vamos ver aqui a nossa live. Vou atualizar aqui, ó, já está aparecendo, ó, flash.miniR56, se eu entrar aqui, está aqui a imagem que está aqui no meu OBS Studio. Então a mesma coisa que está aqui, ó, na live, está aparecendo aqui com a minha HUD, tudo bonitinho. Ó, eu estou com outra conta minha, né, então vou mandar um olá, aqui só para vocês verem, que funciona tudo bonitinho. E no Yellow Duck aqui, você não tem muita coisa na interface, né, para você poder acompanhar a sua própria live, você precisa abrir no navegador de internet. Bom, é isso, quando você finalizar a sua live, você só vai precisar vir aqui no Yellow Duck e dar um finish, beleza? Finalizei a live. Ele não vai salvar, porque antes da live começar, eu coloquei para não salvar lá nos stories. E no OBS você vem aqui rapidinho e clica em finalizar transmissão. Por mais que lá no Yellow Duck já tenha finalizado no Instagram, você precisa parar no OBS também, para ele não travar. Tem uma opção nova no Instagram, que é quando você finaliza uma live, o Instagram hoje pelo celular, ele te dá a possibilidade de salvar a live como um vídeo lá no IGTV. Tem muita gente usando, é muito útil isso, mas pelo Yellow Duck ainda não dá para fazer isso. Então se você quer salvar a sua live como um vídeo, se você fizer dessa forma que eu falei, a melhor forma é você, enquanto faz a live no OBS, está fazendo a live aqui, você vem aqui e clica em iniciar gravação também, porque depois que você finalizar a sua live, você vai ter um vídeo no seu computador com a sua live completa. Então se você quer gravar a sua live, não se esqueça de quando clicar para iniciar transmissão, clica para iniciar gravação, porque aí no final você vai ter feito a live e você vai ter um vídeo da sua live aí no seu computador também. Bom pessoal, é isso. Eu tentei explicar nesse vídeo de forma simplificada e gratuita, como você pode usar o seu computador, usar o OBS Studio ou algum outro programa que você usa para fazer live. para você conseguir fazer live lá no Instagram, usando sua câmera de SLR, um microfone legal ou umas lentes diferentes, vocês sabem todas as possibilidades aí que um programa de streaming consegue fazer por você. Vou te pedir para se inscrever no canal, se esse vídeo foi útil para você. Eu sempre posto vídeos aqui sobre lives, gravação e outras coisas, fotografia e etc. E eu te convido a dar um pulinho lá no meu Instagram, porque eu sempre posto bastante coisa também sobre foto e vídeo lá, coisas engraçadas, coisas pessoais minhas. e eu bato um papo com todo mundo que me chama lá no DM, então vai ser bem legal a gente poder conversar. Bom, meu nome é Junior Oliveira, mas você pode me chamar de flechinho e eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e beijão. Tchau, tchau.